Salve rapaziada, firmeza, pra quem não me conhece eu sou o Guilherme, mas você pode me chamar de Gui, eu acho mais fácil Começando mais um vídeo aí, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a mandar um Reflip Não desse jeito Desse jeito É isso aí Bom, se você quer aprender, já acompanha esse vídeo até o final Um quadrinho novo aqui no canal, eu vou ensinar algumas manobras de um jeito um pouco mais rápido Um pouco mais prático Não vou ficar falando muito, vou dar algumas dicas bem básicas, mas o suficiente pra você poder aprender, certo? Então, vamos lá, se você quer aprender, já deixa seu like aqui embaixo, tá ligado? Se inscreve no canal, compartilha pra algum amigo que quiser aprender junto com você, demorou? E é isso aí, vamos pro vídeo Pra começar, vamos lá Primeiramente, você pega o seu skate É o primeiro passo muito importante caso você queira aprender alguma manobra Tenha um skate Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein cara? Meu Deus do céu Você vai pegar o seu skate Coloque um tênis Dessa vez eu coloquei o tênis e eu estou de meia Pra quem não entendeu a referência, assista o outro vídeo Vou deixar no card aqui em cima, demorou? E aí, vamos lá Pegou o skate e colocou um tênis com meia O que que você vai fazer? Você vai colocar o seu pé da frente Na direção dos parafusos Tá vendo que tem um parafuso aqui? Você vai colocar o pé mais ou menos na diagonal com ele, tá ligado? Você não vai colocar nem muito reto, nem muito pra cima Assim ó, você vai deixar ele pra fora Existe o concave do skate Você vai mirar no concave do skate Porque na hora que você pisar Você vai ter que chutar ele pra cá Pra ele poder girar pra frente O Rio Flip é uma manobra que gira pra frente Posição do pé da frente Você vai colocar ele mais ou menos assim Você pode colocar ele tanto reto Quanto mais pra cima Só que, quanto mais reto você colocar Você vai chutar ele com o calcanhar Isso não é legal Na hora que você bater e mandar Ele vai girar meio batido assim no chão, tá ligado? Deixa o pé sempre meio de lado assim ó Que aí você vai aprender a mandar ele do jeito certo Eu não sou uma pessoa que sabe mandar muito Rio Flip Todo mundo me zoa por causa disso Tenho várias manobras, mas Rio Flip sempre foi meu karma Eu mando nole, eu mando switch Mas não mando de base e nem fake direito Vou aprender junto com vocês nesse vídeo Eu sei a base, mas na hora de mandar é o buco Só sai Rio Flip cheio Mas enfim Confia em mim que a gente vai aprender todo mundo junto Demorou? Então é isso aí Pé de trás Eu costumo deixar o pé tipo mais na pontinha Porque quando eu bato ele aqui assim Ele já bate fazendo isso ó Subindo pra cá Então é mais fácil do seu pé daqui da frente Já tá grudado no shape Pra poder devolver ele pra esse lado Coloca o pé de trás tipo mais na ponta aqui Na hora que você bater É só chutar o pé da frente Encolhe as pernas o máximo que você conseguir Espere ele girar Encaixa nas patas Amortece Já era Tá Rio Flipado Mais ou menos assim ó Vai Vamos tentar Pé aqui Aqui Viu? Saiu feio Mas Vamos outro Mais ou menos Pera aí Nossa Que bosta Bom Então é mais ou menos isso rapaziada Como eu falei antes Eu não sei dar Rio Flip direito ainda Mas aqui não tem essa Vai todo mundo aprender junto igual Tá ligado? Bom É mais ou menos isso aí Se vocês tiverem alguma dúvida ainda Manda aqui embaixo E até mesmo eu posso procurar alguém que saiba Mandar melhor do que eu Pra poder tá explicando pra vocês Demorou? Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Vou pedir pra você deixar seu like aí, certo? Se inscrever aqui no canal Compartilha com seus amigos aí Ativa o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos Quando eu postar, beleza? Então é isso aí Obrigado pelo seu acesso E até o próximo vídeo Falou!